Essa sou eu há um ano atrás e nesse dia o meu pedido foi viver exatamente o que eu tô vivendo hoje. Eu tenho que comprar o meu Brasil de aniversário. Oi, oi, gente! Quem é essa que vos fala? Sou eu mesma, a Lana. Tudo bem com vocês? Hoje já fui no salão, por isso que estou assim com um novo visual. Ah, gente, eu amei. Já tem um tempo que eu tava querendo cortar o cabelo e eu tava querendo fazer algo diferente. Eu amei demais. E aí, amor? Gostou do meu novo visual? Eu também mudei o visual, né? Ah, ele também! Deixa eu mostrar. Chega pra cá, caminhão, caminhão. Estamos indo aonde, amor? Porto. Porto, diga ali. Não, brincadeira. Porto, Portugal. Legal. Estamos a caminho do Porto. Saímos de Leiria. A gente passou aqui no posto pra usar a casa de banho. Chegamos! Passamos por Gaia. E a gente já tinha pensado em morar em Vila Nova de Gaia. Mas aí não rolou. Estamos em Leiria. Estou me adaptando já ao novo cabelo. E o Alana? No Alana. 21 anos com cara de 15. Não tá? Só a banda do topo. Amor! E aí, amor? Será que tava bom? Ficou só o prato? Como sempre, praticamente metade do meu foi com o prato dele. Porque eu não aguentei comer tudo. É muito grande. Amor, tu come, viu? Vamos tomar a primeira vez e vindo do Porto. Brindar. Brindar o que? Sua saúde. E o aniversário? Sua aniversário. Brindar nossa saúde e meu aniversário. Nossa, é bom brindar o café. Normalmente diferente, né? Brindar. Chegamos aqui. Aí, Vinícius. Olha, essa é uma galeriazinha. Tamanho da galeriazinha. Quanto andar, amor? Quatro andares. Acabei de comprar o meu presente de aniversário. Mostra, amor. Meu novo shampoo. É o quê? Gente, comprei um kitzinho. Um kitzinho básico da Vela. Eu amo. 25 euros. Shampoo, cozinador e óleo. Top demais. Isso que é riqueza. Ah, é? Perdão, gente. Não é cozinador não. É hidratação. Tá massa. Shampoo, hidratação e óleo. Vamos lá. Hum, vai. Agora tá Vinícius ali, olha na vida. Eu e minha feirinha de roupa aí, a galera gostaram. Falta só isso. Meu sangue com som. Que incrível, mano. Ah, pra manhinha. Em direção. Acabamos de sair da lojinha do Lego. Eu já quero todos. Bom, se você pudesse levar um, qual que você ia levar? Eu ia levar da torre aí, pô. É bonito. E do Coliseu? Do Coliseu também. Lindo. Gente, olha que legal esses negócios aqui. Você coloca um dinheirinho e aí ele fala teu peso e tua altura. E eu quero olhar porque aqui é muito difícil achar balança, sabe? Na minha cidade, quando a gente, sei lá, queria se pesar em uma farmácia, lá tinha balança. Aqui não é assim. Nem na academia não tem. Aí acho que eu vou dar uma olhadinha aqui. Ainda diz o índice de gordura. Gente, olha que legal. Com 50 centímetros. Como assim? Eu tô com 60 quilos só. Olha isso. Tá errado esse negócio. Gente... Eu estava com 63 quilos. Não é possível que eu já perdi 3. Assim que é o aniversário. Chegamos em casa. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Tudo em paz. Viagem tranquila, graças a Deus. Aniversário da minha pichuquinha. Amor, 21 anos. Jesus. Tô ficando velha. Velha nada. Estou no auge da minha juventude. Olha como eu acordei hoje. Meu Deus. Rezebendo flores. Um café da manhã lindo na cama. E olha a carinha de sol. O ministro ainda ligou pra minha mãe. Pra minha sogra. Minha mãe fez uma tatuagem pra mim, gente. No braço. Eu tenho uma tatuagem, né? Vou mostrar pra vocês. E eu botei o nome mãe. Giração. Coisa mais linda. E eu fiz uma surpresa pra ela. Pois ela fez uma também. No mesmo lugar. Do mesmo jeito. Só que ela botou o nome filhas. Olha aqui. Mãe. Aí ela fez uma e botou filhas. Agora estamos a caminho da? Church. Church. Da igreja. Hoje a gente vai se batizar. Vinicius vai se batizar a primeira vez. E eu vou me rebatizar. Dia que eles estivessem. E estavam indo pra Emmaus. Que é um lugar de conforto. Que é um lugar de aconchego. Que é um lugar que eles eram familiar. Boa, como você tá se sentindo? Se batando. Com o frio. Tá frio. Quantos graus agora? 18. Estão esquecendo a água aqui, ó. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Vai morrer. Eu chego em casa. Eu ligo vai. E vai pro YouTube. Ai, claro. Esse momento, como eu falei, na hora do curso, é um momento de muita alegria. Não é pra ser um momento triste. Ou um momento, às vezes, de peso. Porque é um momento de alegria, né? É um momento de reconhecer quem Cristo é nas nossas vidas. Amém? Ou ficar do lado de fora. Essa água quentinha. Porque a água tá muito quente. Eu gosto de água quente. Tá na chuva, meu amigo. É pra se manhar. Vai ficar 30 segundos, 40 segundos. Um mergulho. Tô brincando. Pai, querido, que alegria é esse momento, Pai. Nós te louvamos pela vida de cada um dos nossos irmãos. O momento, ó Deus, onde eles estão, ó Deus, falando pra todos que estão morrendo pro velho homem, morrendo pra uma velha vida, pra viver aquilo que é o novo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. 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 E quem vai ser o primeiro? O filho. Ô Vinícius, levanta a mão. Vinícius e a Alana. Quer Petrolina, mano. Bora. Nós estamos aqui diante da igreja, diante de todas essas pessoas, diante do céu. E eu quero te fazer uma pergunta nesse manhã. Se você reconhece Jesus como seu único Senhor e o Salvador, você toma essa decisão de morrer para o mundo e viver para o Senhor? Vinícius, diante de toda essa galera que tá aqui, diante daquilo que você entende, de quem é Cristo pra você, você o reconhece como seu Senhor e o Salvador, né? Sim. Amém. Glória a Deus. Diante dessa confissão e diante de quem é Deus pra você, Jesus, eu e a pastora, né? Queremos batizar vocês dois. Eles se alegrem dessa atitude que vocês estão fazendo hoje. Sendo assim, diante do que eles confessaram aqui, eu e a pastora nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aparce do Filho e do Filho e do Filho Ele morre no vendeu, sim. Bora. Vai, fecha. Alô, o quê? Deixa aí, deixa aí. 3. Não, eu tô com a perda. 2, 1. Tô com a perda. Tá aí, ó. Eu já dei. Meu relógio! Estamos chegando em casa, não vai ver isso Vinicius achou uma cadeira gamer no lixo Filha do meu Deus A cadeira está acabada, amor Acabada, valeu Como que morre, Teuzinho? Não sei, não Brinda de novo, brinda de novo, vai Não sei, não, não Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Vai virar de festa Pega as nossas almas Para a menina lana Uma salva de palmas Ah não Ai eu comei demais Minhas almas Estou empanturrada Todo mundo Música Tchau, tchau.